Fui Fui Em uma quarta-feira Saí pra te procurar Andei a cidade inteira Mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande As pessoas muitas E eu por aí Sem te encontrar Fui pedir a Oxalá Oxalá que envia Oxalá que te mandou Tanta volta pra nenhuma resposta 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 Tem uma resposta Mas um punhado de folhas Sagradas Pra me curar, pra me afastar de tudo mal Para raio, verde e branca, raça peixe Abre caminho, parte o lio Para raio, verde e branca, raça peixe Abre caminho, parte o lio Para raio, para raio Para afastar o mar Para afastar a inveja Para atrair o amor Foi bom, foi bom, 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 bom Que foi bom, 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 bom Que foi bom, 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 bom A ver, la palma, bem arriba É a percussão de Paranaguas Orando esta tarde com todos vocês Posadas, che! Cha, 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 cha Uh! Que lindo!